Iniciemos nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de bênção para o lar. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos Teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitastes e abençoastes a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, visita-nos e guarda-nos na Tua luz. Guarda essas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham Teus anjos portadores de paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém.